A CIDADE NO BRASIL O médico disse que você precisa ficar até eles terem certeza de que todo o veneno apocalipitiano está... Uou! Quem pegou meus óculos de sol? Ei, Jay Genta! É FIFO PUL! Seus óculos de sol estão na sua cabeça! Crise evitada! Garota, precisa aprender a controlar a raiva! Não tenho nenhum problema com raiva! Ei! Ah! 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 Ninguém mexe! Com o nosso amigo! Thunder! Lightning! Vamos derrubar essa grandalhona! Vamos com tudo pra cima! Ei! Parem com isso, senão... Rápido, para o pronto-socorro! Enfermeira, preciso da sua ajuda. Código chumbo, código chumbo. Dos pacientes. Precisamos de energia rápida. Veja por onde anda. Isso é culpa sua. Batgirl. Socorro. Eu usei toda a minha energia durante a luta com a Giganta e agora não consigo recarregá-la. Não se preocupe. Vamos resolver isso. Não dá pra resolver agora. A gente tem que restaurar a energia ou o Metrópolis vai mergulhar no caos. A gente pode ajudar os cidadãos. Mas a eletricidade não é nossa praia. Eu sei quem pode cuidar disso. Abrigo de emergência! Com o aquecedor! Pra dentro! Lightning, preciso da sua ajuda. Mas e a Thunder? Eu só preciso de você. Vem comigo. Eu não consigo. Não dá. Sim, você consegue. Papai sempre disse que podemos fazer qualquer coisa. É. Quando fazemos juntas? Um, dois, três! Pelo seu trabalho, de devolver a energia à Metrópolis. Parabéns! Parabéns! Que maravilha! Parabéns! 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 Eu queria saber como é ter uma irmã. Você devia saber, porque você tem a gente. Não, não estou forte. Não, não estou forte. Não, não estou forte. Desculpa. Não, não estou forte.